Ia e galerinha, beleza? Então, acho que uma coisa que a maioria deve saber muito bem é que boa parte dos idols geralmente não tem a melhor das relações com suas empresas, né? Isso por vários motivos, seja descaso, falta de investimento, maus tratos, restrições, falta de liberdade, entre muitas outras coisas. E uma empresa que nos últimos anos só tem ganhado cada vez mais uma fama bem ruim é a Cube graças a forma que ela vem tratando seus artistas no geral. E claro, apesar da empresa ter sim outros artistas ativos atualmente, ou que pelo menos estiveram ativos nos últimos anos, o foco de todo o ódio e frustração do público vem com certeza dos fãs do The Idol e provavelmente das próprias integrantes do grupo também. No passado, já aconteceu algumas vezes das meninas demonstrarem insatisfação com a empresa e até mesmo mencionarem que mal poderiam esperar que seus contratos encerrassem para que pudessem sair de lá. Mas na maioria dos casos, isso foi feito de uma forma mais sutil ou através de alguma piadinha ou coisa do tipo. Só que, recentemente, a Soyeon resolveu deixar sua insatisfação com a empresa bem mais explícita e sua mensagem bem mais direta também. Durante o show do grupo feito em Seul, que faz parte da turnê mundial atual que o grupo está fazendo, na performance solo da música Is This Bitch Number, Ela modificou uma parte específica da letra da música para uma pequena frase onde ela faz menção, de forma debochada, que o contrato dela com a empresa acaba em novembro. Pela forma provocativa que ela disse e pela reação do público no show, ficou bem evidente o que ela quis dizer com isso. A maioria dos fãs curtiram bastante a ousadia dela de estar meio que farpando a Cube desse jeito, de forma tão direta, mesmo enquanto ainda está lá, não tendo receio de demonstrar sua insatisfação com eles e seu provável desejo de sair de lá assim que possível. E como eu disse, as meninas do Jaidon já fizeram comentários com um teor semelhante no passado, mesmo que de forma mais velada. E eu acho engraçado porque, mesmo se a empresa se incomodar, o que eles vão fazer? O Jaidon é hoje em dia o carro-chefe deles. É um grupo gigantesco e muito popular e com certeza é a maior fonte de lucro deles disparado. Sem elas, a Cube ficaria numa situação nada confortável. Eles não podem simplesmente puni-las ou qualquer coisa do tipo, principalmente com os contratos próximos a serem encerrados. E porque a partir do momento que elas não quiserem renovar os contratos e meterem o pé de lá, a coisa vai ficar muito feia para eles. E bem, dessa vez, para a surpresa de muitos, a Cube resolveu se pronunciar sobre isso e disse que o que foi dito por ela no show não condiz com a realidade e que era apenas parte da performance. Eles ainda afirmaram que as possíveis inovações de contratos do grupo só serão conversadas no ano que vem. E ainda fizeram, de certa forma, uma crítica a ela apontando que ela poderia estar causando a impressão errada para o público. Eu particularmente achei esse pronunciamento quase cômico, porque parece que a Cube está com muito medo do grande público achar que elas vão sair de lá em breve e isso impactar nos lucros e investimentos que eles recebem ou qualquer coisa do tipo. Eles não querem mesmo que esse seja o assunto comentado sobre o grupo por aí. O que é engraçado, porque ele se pronunciando abertamente sobre isso só faz mais pessoas saberem o que aconteceu. Mas quem realmente pareceu ficar incomodada com essa resposta da empresa foi a própria Soyeon, pois ela fez questão de responder ao pronunciamento da Cube em seu Instagram, onde ela afirmou que não mentiu nem enganou ninguém e que tudo o que foi dito e feito ali era de total conhecimento da empresa pois foi planejado e ensaiado diversas vezes e a empresa tinha pleno conhecimento disso. Não era novidade ou surpresa para eles. E ela encerra dizendo que sempre se esforçou para manter uma boa relação com a empresa mesmo com tudo que aconteceu durante todos esses anos porém ela meio que salienta que uma situação como essa demonstra como a empresa pode dar respostas inadequadas. Só para deixar claro, não foram exatamente essas palavras que ela disse no texto. Eu estou meio que parafraseando, apenas trazendo a interpretação geral que eu e a maioria das pessoas tiveram sobre esse texto. E esse pronunciamento dela, pelo menos para mim, deixa de certa forma evidente que ela e muito provavelmente as outras integrantes já devem estar de saco cheio das atitudes e decisões tomadas pela Cube. Ela fazer questão de meio que desmentir a empresa em suas redes pessoais dessa forma para mim, diz muito sobre o jeito que ela enxerga o que eles têm feito com o grupo. E olha, a parte mais engraçada disso tudo que enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo acabou de sair um novo pronunciamento onde eles pedem desculpas pelo pronunciamento anterior e pelas acusações feitas contra Soyeon e eles confirmam que sabiam de tudo o que seria dito ali no show e que o contrato dela realmente encerra em novembro e que no momento estão em busca de uma renovação amigável. Cara, olha o quão patético é esse comportamento deles. Quiseram se colocar em uma posição autoritária contra ela acusando ela de estar falando em verdades ou insinuando coisas erradas mas foi só ela não abaixar a cabeça e responder à altura que eles botaram o rabinho entre as pernas e pediram desculpas. Na minha visão, eles realmente parecem bem desesperados e morrendo de medo das meninas do The Idol não renovarem com eles e eles ficarem de mãos apanando. Para eles conseguirem convencer essas meninas a renovar sei lá, acho que eles terão que fazer uma oferta muito boa e interessante para elas que provavelmente envolva muito mais liberdade talvez mais ganhos e lucros e muitas outras coisas. Mas será que eles vão conseguir fazer isso? Será que existe algo que faça com que elas queiram continuar na Cube? Difícil saber, viu? Mas com certeza atualmente elas não parecem muito satisfeitas por lá, viu? E hoje em dia o nome e a imagem delas são muito mais fortes do que da empresa em si. Então é muito mais uma situação onde eles dependem delas, mas elas não dependem deles. Vai ser o mínimo interessante e curioso ver o desdobramento dessa história. Mas por fim, eu só desejo que elas fiquem bem, sejam felizes e que façam o que gostam aonde quiserem e aonde se sentirem mais níveis e confortáveis, né? Mas com certeza é engraçado ver uma empresa se colocar nessa posição em relação a um grupo no qual ela é totalmente dependente, né? Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha para dizer. E vocês? Ficaram sabendo dessas farpas que a Sonion jogou contra a Cube? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.